Walter, a gente está quase chegando no fim do passeio, né? Pegamos condições diversas, né? Sol, chuva. Essa é a realidade do cicloturista. É, o cicloturista acaba passando por essas situações. Pode ser um dia maravilhoso de sol ou como aconteceu com a gente aqui, né? Sol, chuva, ele tem que estar preparado para passar por essas situações. Para se divertir também. Sim, é, porque é uma coisa legal também, né? Agora, esse trecho entre paraibune, na atividade que a gente está fazendo, ele tem algumas subidas? Eu, até que não sou muito atleta, tive que descer da bicicleta. É esse o espírito mesmo, né? É esse sim. A pessoa tem que ter um pouco de condição física, né? Para poder superar essas subidas que tem aqui, que não são tão fortes assim. Mesmo que seja empurrando? Mesmo que seja empurrando. A pessoa não é obrigada, não é uma competição. Ela tem mais a que curtir. Aproveitar o caminho, não querer chegar no local, né? O que você acha mais bacana do cicloturismo? Ah, eu acho que é esse contato com a natureza, conhecer as pessoas. Nós passamos por várias pessoas aqui no nosso caminho. Você vê que você cumprimenta, bom dia, como vai? O cara também responde. Quando é possível, dá para você parar e conversar. Aí você consegue descobrir muitas histórias. Lugares que a gente não sabe aqui da região, que pode ser conhecido. De bicicleta, a gente olha um pouco mais de perto. Exatamente. O tempo é outro, né? Em relação ao carro, né? E como você é presidente do Clube de Cicloturismo? Eu sou diretor do Clube de Cicloturismo no Brasil. Um doce. Você é diretor do Clube de Cicloturismo. É. Como é que vocês tentam incentivar essa modalidade de turismo, que também é uma modalidade ecológica, né? Sim. Nós temos vários eventos. O principal deles é o Encontro Nacional de Cicloturismo e Aventura, que acontece uma vez por ano no Brasil. A gente sempre escolhe uma cidade do Brasil para fazer esses eventos. E lá, quem está interessado e quem vai participar, acaba aprendendo a fazer passeios de bicicleta e escuta palestras sobre diversos assuntos sobre cicloturismo. E aprende, inclusive, a lidar com coisas como essa que a gente está vendo aqui, né? Como essa. Por exemplo, passar com os animais que não vão fazer mal para ninguém. A gente tem que respeitar o ambiente deles, na verdade, né? Mas a gente aprende a lidar com essas situações, assim. Nessas palestras, fala-se sobre uma viagem que alguma pessoa fez, sobre mecânica, sobre alimentação, sobre equipamentos. E é uma oportunidade de quem está participando ouvir um pouquinho de cada coisa para ela se preparar para uma viagem de bicicleta. O Brasil está preparado para o turista de bicicleta? Olha, eu acho que o Brasil está preparado no aspecto das pessoas, entendeu? Elas são bastante acolhedoras e tem muita infraestrutura também, assim, para cicloturismo. Mas não tem, são poucos os roteiros preparados para o cicloturismo. O cicloturista, ele escolhe um local, como a gente, por exemplo, escolheu esse roteiro e vai viajar, ele vai para lá. Mas não tem roteiros específicos. Recentemente, o Clube de Cicloturismo do Brasil criou o primeiro roteiro feito para cicloturismo do Brasil, que é em Santa Catarina, que é conhecido como Circuito Vale Europeu. É um roteiro de 300 quilômetros para se fazer com bicicleta. E o que seria um roteiro? O que essa região tem que ter para virar um roteiro do cicloturista? O que ela tem de diferente? Ela tem que ter esse potencial, como esse aqui, por exemplo, que nós estamos conhecendo. Locais bonitos para se conhecer, uma estrutura, de repente, para a pessoa poder acampar ou poder se hospedar. O principal é ter o ponto, vamos supor, natural. A beleza natural, a paisagem. E daí essas trilhas são todas indicadas? São todas indicadas, sim. Essa é uma diferença, por exemplo, desse lugar onde a gente está, que você tem que conhecer, normalmente, ou pelo menos ter uma informação mínima de para onde você está indo, né? É, isso facilita a vida do cicloturista. Mas, muitas vezes, você viaja sem saber o que vai encontrar pela frente. Então, você escolhe uma rota e vai se informando no meio do caminho, se você precisar. Não necessariamente você tem que fazer uma viagem num roteiro. Você já viajou por diversos lugares, como a gente até viu as fotos na tua casa. Sei. Qual que é o teu próximo sonho? Bom, eu tenho um sonho de fazer o Rio São Francisco, percorrer a margem do Rio São Francisco desde a nascente à Foz. Mas, a gente sempre tem vários sonhos, né? Tem uma proposta de fazer uma viagem em Cuba no final do ano. Já tem um outro roteiro que eu sempre quis fazer também, é ir até a Patagônia de bicicleta. Então, a gente tem, assim, vários projetos. Vários amigos também têm seus projetos. E, à medida do possível, vai adequando aquela situação que ele tem mais na frente. Então, ele acaba planejando e realizando essa viagem que ele sonha. Valter, obrigada por trazer a gente para conhecer a região de um jeito tão diferente, né? E também incentivar as pessoas e mostrar que existem diversas formas de se fazer turismo, né? Isso. E a bicicleta, ela propicia essa situação de você aproximar as pessoas da gente. Quando a gente chega no local, chama a atenção. As pessoas querem saber o que nós estamos fazendo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E todo mundo acaba sendo bastante acolhedor com o ciclo turista. É uma experiência, assim, que eu indico para todos e vale a pena. É muito tranquilo viajar de bicicleta. Joy, eu adorei. Ah, eu também. Foi um prazer viajar com vocês e curtir essa natureza maravilhosa que é aqui perto da gente, né? Com certeza.